Em setembro, o John Jones foi preso pela enésima vez. Até agora, só ficou fora dos tribunais, porque a vítima, sua esposa, decidiu não dar sequência ao processo. Mas se engana quem acha que o ex-campeão dos Meio Pesado se livrou de qualquer tipo de consequência desse triste ato de violência doméstica. Porque Mike Winklejohn, o homem que criou todo o seu jogo de manutenção de distância, um dos maiores responsáveis pelo seu sucesso, o expulsou da academia. O que faz a gente parar pra pensar. Se o cara que trabalha com ele há 15 anos e conhece todas as camadas da sua personalidade não acredita em inocência ou reforma, mesmo quando esse treinador recebe aí na base de 10% de uma bolsa que gira em torno de 6 milhões de dólares, o que isso nos diz sobre o Jones? O lutador, que como a gente sabe, não é muito de fazer meia culpa, disse que ficou muito triste e frustrado por ser abandonado num momento delicado, outro que ele causou. Mas também teria que começar a buscar um outro time, porque não dá pra ser postulante a campeão peso pesado do UFC, treinando dentro da própria garagem. Isso, aliás, foi o que o Donald Cerrone fez, quando deixou essa mesma equipe, acabou transformando o seu rancho numa espécie de academia. Então o Jones, que reside no Novo México, estado do sul dos Estados Unidos, que faz fronteira com o Texas e com o Arizona, começou a pesquisar. No primeiro momento, ele buscou refúgio numa academia filiada do Greg Jackson, o seu outro treinador original, ali mesmo no Novo México, mais ou menos perto. Acontece que o espaço, apesar de ter uma enorme história, porque foi lá que Rashard Evans e o Keith Jardim fizeram seus primeiros campings, não difere muito da garagem do Jones. Pelo vídeo que ele postou, é um lugar menor, caseiro, sem uma equipe montada. E o principal pro John Jones a essa altura não é nem a estrutura, e sim o material humano. De novo, pra enfrentar a Francis enganou, o Cyril Gani e companhia em 2022, não dá pra treinar mais ou menos, com pessoal amador. Tanto que dois dias depois, o Jones apareceu no estado vizinho, o Arizona, treinando com o Henry Cerrudo na Fight Ready. Segundo o Google Maps, essa academia fica a seis horas de carro da Jackson's Winkle John, é mais ou menos a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo. Abre aspas sem palavras, essa experiência foi tremenda, incrivelmente grato ao Cerrudo e ao time. Jones ainda postou vídeos sendo servido comida mexicana pela mãe do Cerrudo e focando no wrestling, o seu primeiro amor. Essa sensação de pertencimento, acolhimento, depois de ser dispensado pela sua equipe de 15 anos é muito importante. E ficou flagrante que a Fight Ready vai ser um point pro John Jones a partir de agora. Se ele vai se mudar definitivamente pro Arizona ou apenas fazer parte dos campes lá, ainda não se sabe. Pessoal, tudo bem? Tava editando o vídeo aqui e pensei que tem um parênteses que vale a pena ser adicionado nessa conversa também. Pode ser uma das razões pelas quais o John Jones decidiu ir temporária ou definitivamente pra academia do Henry Cerrudo. É que um dos irmãos dele, o irmão mais novo, Chandler Jones, ele ainda joga na NFL. O irmão mais velho, Arthur, também jogava, mas ele já se aposentou. E o Chandler Jones, hoje em dia, ele é jogador do Arizona Cardinals, que fica justamente situado na cidade de Phoenix. Phoenix, a principal metrópole do estado do Arizona e é justamente na região metropolitana de Phoenix, numa cidade chamada Scottsdale, que fica a academia do Henry Cerrudo. Claro, não tô dizendo aqui que o John Jones, um marmanjo de 34 anos, vai ficar dormindo no colchão da casa do irmão, mas tem pelo menos essa segurança familiar, tem ali pessoas próximas que podem ajudar ele. Ele, inclusive, visitou muito e segue visitando o irmão lá na cidade. Mas um ponto muito importante aqui é o trabalho do Cerrudo. Muita gente não dá o devido valor a esse cara porque ele abraça aquele personagem do rei do constrangimento e tal. Mas, pessoal, na ponta do lápis, a gente tá falando do campeão olímpico de wrestling estilo livre mais jovem da história dos Estados Unidos na época. E que, ainda por cima, foi duplo campeão do UFC tendo defendido os dois cinturões, vencendo Demetrius Johnson, TJ de Lachó e Dominic Cruz. Ele não só pode passar ao Jones a experiência de ser um dos maiores nomes da história dos esportes de combate, como pode servir de motivação e referência porque já chegou onde o Jones quer chegar, dois cinturões do UFC. Claro, estar atrelado ao John Jones sempre significa um risco considerável à imagem do estabelecimento. Entendam bem, as academias de lutas, com rarississíssimas exceções, sobrevivem dando aulas para civis, principalmente para crianças. Se o Jones é preso de novo, tem algum escândalo enquanto representa a Fight Red e os pais vão lá e tiram os filhos das aulas, né? A conta pode não fechar. Por outro lado, não vamos fingir que os 10% de uma bolsa multimilionária não funcionam como uma espécie de seguro para Henry Serrudo e companhia. O outro problema é o perfil dos companheiros de treino. Henry Serrudo é um peso galo. Davidson Figueiredo que está lá também é peso mosca. O Elie Zeng, outra que esteve no time recentemente, é uma mulher peso palha. Os irmãos Pitbull que costumam passar por lá todos são de categorias mais leves. Assim como o treinador de wrestling da casa, o Eric Albarracin que é um cara de, sei lá, um metro 65. Zumbi coreano que finaliza a campi lá, Jonathan Pierce do UFC e o Henry Corrales do Bellator são todos peso pena. O maiorzinho ali é o Eric Anders que está lutando agora como meio pesado no UFC, mas era peso médio. Então, de todo modo, o Jones vai precisar importar uns pesadões para unir a mão de obra a parte técnica e tática do CCC. Mas o ponto é que onde ele vai se preparar para as lutas mais difíceis da sua carreira pelo menos já está definido. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa decisão do John Jones? Acha que da match tem uma química? Ele, o Henry Cerrudo, pode trazer mais o lance do wrestling para o jogo do John Jones que acabou virando mais kickboxer? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, se puder deixar o joinha também agradeço bastante. Mais uma vez, esse mês vamos sortear 10 camisas do 6º round se você gostaria de ter uma camisa. A hora é de virar membro agora, você ainda participa do nosso conteúdo e principalmente ajuda o canal a crescer. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E hoje mais cedo teve o podcast Eu e Carrano batemos um papo sobre o futuro do Conor McGregor que vai voltar logo no início de 2022 e tem muitos candidatos. Para conferir é só clicar no link aqui do lado ou nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.